Meu nome é Auri, vocês estão aqui para conhecer um pouquinho sobre a Batalha do Real Temporada 2016. Sejam bem-vindos aí no canal do meu mano Felipe Gaspari. Muitas novidades aí para vocês se atualizarem na volta da tradicional. Temporada 2016 a gente vai ter quatro etapas principais. A nossa primeira etapa vai ser agora quarta-feira, dia 31 de agosto, no Imperator, no Meier. Super fácil de achar o Imperator, um teatro clássico da cultura carioca da Zona Norte. Todo mundo conhece onde fica o Imperator. Facinho de chegar ali na Diaz da Cruz. Começa às sete da noite de quarta-feira. A entrada é R$20,00, meia entrada R$10,00. Se você falar pode perguntar para o Auri, você paga apenas R$10,00 na bilheteria. É sério. Vai na bilheteria e fala pode perguntar para o Auri, você só vai pagar R$10,00. Entendeu? Essa vai ser uma noite muito especial com vários shows. Vai buscar o A, vai ter o show da galera do Pirâmide Perdida. Parceiro funkeiro vai chegar junto, vai fazer um som. MC Marechal vai estar apresentando, com certeza vai fazer umas músicas também. Qual é vai estar lá lançando CD. A gente vai dar um prêmio para o melhor MC da noite de R$1.000,00. Então sua contribuição é super importante, por R$10,00. Tchau, 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 tchau.